Tempo gelado e chuveiro no máximo. Esse barulhinho tão conhecido e relaxante durante o banho, um dia foi interrompido na casa da Gisele. A resistência do chuveiro não aguentou. Queimou muito rápido, assim, e em questão de dois, três dias eu já vi que estava diferente. Falei, esse chuveiro vai queimar? E não deu outra, queimou sim. E aí você foi tentar trocar a resistência e percebeu que não compensava? Não compensava, porque resistência hoje está no valor de um chuveiro, quase. Se um chuveiro custa R$ 100,00, a resistência é R$ 80,00. Então não compensa, né? Falei, vamos ter que comprar outro chuveiro, é o jeito. O chuveiro elétrico no mercado tem variado de R$ 40,00 até R$ 60,00 os mais simples. E até R$ 300,00, R$ 400,00 nos modelos mais sofisticados. Vai depender da potência. Mas a preocupação do brasileiro está além da precificação do produto. Com o aumento do uso do chuveiro em casa, o reflexo é direto na conta de energia. A gente estava dando uma olhada aqui nos talões aqui da casa da Gisele. No mês passado, R$ 297,00. Já para esse mês, deu uma aumentada aqui de R$ 350,00 para R$ 350,00. Ou seja, aumentou bem aqui, hein? Aumentou bastante. Sai fora até do orçamento. Aí a gente tem que rebolar para estar conseguindo pagar a conta de energia. De energia. Exatamente. Bom, e pelo que vocês entendem, é por causa do chuveiro, porque tem que colocar no máximo ali. Tem que colocar no máximo. E assim, é a única coisa que entrou ultimamente aqui, é o chuveiro. Não mudou nada, nada. Então é o chuveiro mesmo. Um aumento de quase R$ 60,00 na conta. Segundo a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, o consumo de energia durante o inverno deve aumentar de 7% a 15%, mas vai depender muito da frequência de uso do consumidor. O chuveiro é o maior vilão de uma casa, então ele gasta muita energia. Então a orientação que geralmente as pessoas precisam ter em mente é que quanto mais tempo ele ficar ligado, mais você vai gastar. Então, se for possível, que se tente deixar na posição verão. E sabe aquela mania que muita gente tem de diminuir a quantidade de passagem da água no registro para forçar o chuveiro a ficar mais quente? Isso compromete, e muito, a durabilidade do produto, viu? O chuveiro é um equipamento que se você, como diz, não tomar cuidado, ele pode vir a queimar. Então quanto mais tempo ficar, mais você pode estar sobrecarregando ele. Para a Gisele, que nós mostramos no início da reportagem, independente da época do ano, não dá para ficar sem um banho quente. Não dá, não dá. Todo mundo quer um banho quentinho.